Eeeeeee! Eee! Mudando o lugar de novo, né? Hoje está na minha sala. Que bonita sala. A luz está maravilhosa também, só não abre a janela, porque não vou voar aqui dentro, porque acho que está dando um tufãozinho, mini tufãozinho. Vamos para o vídeo de hoje, bem calmo, Camila com a voz serena, né? Não tá rouca hoje. Supertições japonesas, eu acho que eu falei certo. Sabe que tem no Brasil também que não pode pôr a bolsa no chão, senão o dinheiro vai embora. O que mais? Ah, eu esqueci agora, eu não sei. Tá foda. Tô adorando essa luz aqui. Não tem? Tem bolsas aqui. Tá bonito também, Guilherme. Já conheceu pessoas de duas cores, gente? Só eu. Vocês conhecem primeiro aqui, ó. Duas cores, que bonito. Número 1 do dia é Jogar sal na hora do funeral. Sabe, japonês tem menino de sal. Também na porta dos estabelecimentos, sabe, assim, da casa, a gente deixa um bolinho de sal, assim. É coisa de japonês, acho que é da religião dele. Shinkyou, bukyou, não sei. A função é purificar e afastar a zika. Atenção. Vamos deixar a mulher falar. Você está me atrapalhando aqui. Ai, arigato. Ai, onegaishimasu. Chega. Antes que vocês me perguntem o que é isso, é que ela avisa que as crianças estão voltando da escola, então, para o pessoal que está de carro, de moto, de tudo, tomar cuidado com as crianças da rua, que elas vão começar a sair da escola agora. Então, para purificar e tirar a zika, né, do lugar, da casa. Nunca joguei sal no funeral. Graças a Deus eu não fui assim no funeral, né. Segundo é o travesseiro para o norte. Fala, é Kitamakura, né. Aqui a gente não coloca o travesseiro para dormir lá do norte, sabe. Diz que é morte prematura. Você morre mais cedo. Eu também não durmo, cara, com a cabeça virada para a porta. Puta mentira, porque eu realmente estou dormindo aqui e eu estou dormindo com a cabeça para a porta. A porta da saída está ali. Então, você tem que dormir com a cabeça ou para cá, ou para cá, ou para aqui. Nunca para lá, sim, dormir assim. Um médico me falou, ele falou, você tem muito pesadelo, você dorme com a cabeça virada para a porta da rua, isso não é muito bom. Um médico falou isso para mim, então eu penso. Travesseiro ao norte, não é bom. Próximo é escrever o nome em vermelho, né. Com caneta vermelha, você escreveu seu próprio nome. Também é morte prematura. Próximo é cortar as unhas à noite. Que é oianoshini meni aenai. Que quer dizer, você não vai ver a morte dos seus pais. Você vai morrer antes deles, sabe. Não sabia mesmo, cara, porque eu vivo cortando a unha à noite. Isso é coisa antiga. Quando ainda não existe a luz nas casas. Tipo, cortar o dedo e cortar a raça. Ah, sei lá. Aí eu perguntei para o japonês. Ele falou, é, realmente, essa superstição existe. Tipo, a gente não tá nem aí hoje em dia. Mas parece que antigamente era bem... Sei lá. Esconder o polegar quando ver um carro funeral. Isso aí eu já ouvi falar assim. As pessoas escondem, assim, os dedezinhos, né. Fala que seus pais vão morrer muito cedo, né. De novo, né. Vamos contrariar o negócio, porque eu tenho medo. Próximo é, ver aranha de manhã é sorte. E ver aranha à noite é azar. Não sei, isso aí é meio nada a ver, né, mas... Próximo é a maldição do número 4 e 9. Acho que esse vocês já sabiam, né. O 9 meio que eu falei, ui, mas por que 9, né. Mas diz que o 4 e o 9 não é bom. Já cheguei a comentar aqui para vocês que eles pulam, né, os quartos. Tipo, apartamento, 300 e tal, daí pula. Aí é 500 e tal. Tipo, pulo 4 para tudo. Tem os que não, né. Mas você repara bem, eles pulam. Que é o número maldito aqui, né. Eu evito morar nos 400 e tal. Não gosto muito disso. O próximo é bem intenso. A paralisia do sono, que é kanashibari. Nossa, cara, eu já tive isso, tipo, muito mesmo. É muito, é muito ruim. Demais de ruim. É o seu corpo travar e só funcionar o seu cérebro. Então, você tá ouvindo tudo que tá acontecendo, mas seu corpo não se mexe. Você fica travado. Eu acho que isso já aconteceu com muita gente. Fala a verdade pra mim. Um dia que eu fiquei com muito medo mesmo, gente. Foi uma vez que eu tava no sofá da sala. Eu devia estar muito cansada, sabe. E eu devia estar carregada da alma, assim. Eu já era... Eu tinha uns 17 anos. Faz uns 10 anos atrás isso. Me deu sete vezes seguido. Aquilo foi muito forte. Eu fiquei com medo depois. Eu ouvia um barulho... Era uma pessoa, um homem, e ele falava tipo... Sabe, eu não tava entendendo nada que ele tava falando. Dentro do meu cérebro, eu tava falando pra ele ir embora e correr, sabe. Vaza, vaza, sai daqui. Comecei a rezar. E eu ouvia a passo, sabe. Passo... Na minha orelha, assim, ó. E eu tava dormindo. E meu corpo travado. Não conseguia levantar. E uma hora que eu gritei, assim. Deus, Deus, Deus... Não sei o que. Torou, assim. Eu pulei com tudo. Meu irmão tomou um susto, cara. Ele falou, o que foi? Eu falei, mano, você não tá ouvindo. Você não tá escutando nada. Não. Tipo, a gente meio que paga de louco. Canachibari é uma coisa muito bizarra que acontece. É horrível, sério. É muito ruim. Não desejo isso pra ninguém, sabe. Isso aconteceu com você. Vocês sabem o quanto é ruim isso. É horrível. Acho que acontece quando você tá um pouco carregada a alma, assim. Precisa tomar um banho de sal grosso. Uma arruda. E não sei. Fazer um descarrego. Porque o bagulho é louco. É foda. E o próximo, gente, é ouvir o corvo à noite. Não é bom mesmo. Quer dizer, tipo, que vai acontecer alguma coisa muito ruim. Uma tragédia. Um desastre natural. Ou a morte de alguém. O japonês fala. Carasso vai embora às 5 da tarde. O horário deles é esse. Às 5 da tarde eles têm que ir pra casa e acabou. Se escutar à noite é porque vem bomba. E o próximo e o último não é bem uma surpetição. Eu sou ótimo pra falar super... Surpetição. Merda. É algo daqui. Algo daqui. Que eles classificam a sua personalidade pelo tipo sanguíneo. A gente vê muito por signo horóscopo, né. Astrologia aqui. Não, Tchigal. Aqui é assim. Você é o... Eu sou o A positivo. Aí a outra pessoa é B positivo, B negativo, O positivo, O negativo, AB. Só que eu acho que é o seguinte. Pô. Pô. A, B. O. A, B. É quatro tipos de sangue. Então, porra. Esse mundo todo de sete não sei quantas caralhadas de gente vão dividir em quatro. Não. Eu acho que é signo mesmo. Que pelo menos tem 12. Então, espalha mais. Não sei se existe só quatro tipos de pessoas no mundo, gente. Não tem isso. Mas eles têm a fé que é. Eles falam que horóscopo e astrologia, não. Isso daí não tem nada a ver. Que o foda mesmo, que o forte é o tipo sanguíneo. Pra japonês é. Nanigata. Anata nanigata. Nanigata anata. Nanigata. Na piadinha. Kuagata. Gatagata. Nossa, eu odeio isso. Eu odeio essa piadinha. Kuagata. Kuagata é um inseto, mano. Ou Gatagata. Ah, o calma é lá. Aí, quando você pergunta nanizá, que é o signo, né? Que signo que você é? Nanizá. Kyoza. Piadinha sem graça. Kyoza, mano. Kyoza é de comer. Aquele bolhaço. E foi isso, né? Tem muito mais, eu acho. Tem muito mais, né? Se pesquisar, vai ter um monte. Mas os outros eu olhei e falei, ah, que coisa mais nada a ver. Isso aqui estão inventando. Isso aqui não tem, não. A gente não vive isso no mundo. Mas esses que eu falei hoje, é... Japonês fala, eles tem esse negócio. Se eu dar bolsa no chão, japonês não tem. Tipo, bolsa no chão. E tem alguns aí que é igual do Brasil, né? Porque eu não sei. Eu não sei. Aí vocês deixem aí no comentário, né? Pra me ensinar também. Porque tem muita coisa que eu aprendo com vocês aí. E é isso, gente. Surpei... Sur... Per... Per... Perdições japonesas. A plaquinha tá quase chegando, né? De 100 mil inscritos, vai ter vídeo muito louco com essa plaquinha. Vou sair na rua que nem uma puta louca assim, gritando pra todo mundo. Um beijo. Fiquem com Deus. Deus acima de tudo. Deus é mais sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês, gente. Obrigada por assistir, por estar aqui, por fazer parte dessa família. Pão com ovo. E é nóis. Sempre é nóis. Aqueles olhos, aqueles olhos, que refletem luz, o meu coração...